Em Governador Valadares, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-259, na entrada da cidade, próximo ao bairro Capim. É, gente, eu não sei não, tá? O que tá acontecendo aqui nas estradas da nossa região, a gente vai ter que tomar um cuidado aí. É, vai ter que ter, não sei, fiscalização, um trabalho de conscientização, placas ao longo da rodovia, melhorar a sinalização, não sei, tem que ser feito alguma coisa. Foi entre um carro de passeio e um caminhão. Olha como ficou o carro. A gente que entende de carro, consegue descobrir que modelo que é. Mas uma pessoa que não é muito entendida de carro, fala, que modelo era esse aí? Dá pra ver a marca ali e tudo. O carro todo arrebentado lá. De acordo com a polícia militar, o motorista do veículo menor, ele teria iniciado a ultrapassagem perigosa. Aí fica difícil, né? Olha aí, se foi nesse ponto, se foi nesse ponto, a imagem que mostra o caminhão, olha lá, mostra exatamente a faixa contínua. Quando estão ali as duas faixas contínuas em paralelo, significa que nenhuma das duas mãos de direção, em nenhuma delas, é permitida a ultrapassagem. Eu conheço esse trecho aí, ó. É próximo daquele atalho que a gente pega ali pra sair na universidade. O cabo da polícia militar, Julieta Rodrigues, que é meu amigo, por sinal, ele gravou um vídeo contando sobre isso aí. Põe ele pra falar aí, Jairão. E dessa ultrapassagem, gerou esse acidente. Por quê? Vinha na contramão dele um outro caminhão, ele tentou retornar para a pista dele da mão correta e acabou colidindo, raspando a traseira na dianteira do caminhão que estava atrás dele. Isso fez com que ele rodasse na pista e capotasse seu veículo. Mas, graças a Deus, e as duas vítimas, o condutor e a passageira, foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros militar até o HPS, mas com ferimentos leves. Obrigado ao Julieta aí, né? O áudio chegou um pouco comprometido aí, mas deu pra gente entender direitinho a explicação dessa dinâmica do acidente, né? Ainda bem, aqui a gente não tá falando de morte, né? Mas a pessoa fica ferida, né? Fica com trauma, tem prejuízo material. E quando o carro não tem seguro, aí que piora, né? Bastante atenção na estrada, gente. Mas a pessoa tá chegando, né? Aí tem uma pressa. Os índices de acidente com quem está retornando pra casa são maiores, né? As pesquisas vão falar sobre isso aí, né? Vamos ter um pouquinho mais de atenção, né? Vamos ser mais humanos. Dia desse, a gente tava falando aqui, maio amarelo, né? Um trânsito mais humanizado, mas... Aí passa o mês de maio, a pessoa fala, não, já acabou o mês de conscientização, agora a gente pode tocar a vida normal. Não é assim que funciona, né?